Salve galera, é o Filmeza do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje a gente tá começando o vídeo é um pesado na área Hoje eu vou estar ensinando pra vocês aí como fazer baliza do jeito que eu faço Sempre no meu dia a dia, vou mostrar pra vocês Eu fixei o carro do meu pai ali e o Voyage aqui né O polinho tá ali e a gente vai fazer com o polo E tem esse espaço aqui rapaziada E a gente vai tentar estacionar aí de primeira Então vamos ver aí no meu dia a dia Eu vou falar pra vocês como que o meu dia a dia eu estaciono aí Vou mostrar meu jeito que eu estaciono, não sei se é o modo certo ou o jeito errado Mas eu vou mostrar e dar certo de primeira Então o polo tá ali já posicionado, os dois carros aqui E tem esse espaço livre e a gente vai fazer pro lado de dentro do carro Depois meu pai vai gravar, eu vou gravar do lado de fora Posicionando o carro aqui, demorou? Então rapaziada, vamos deixando muito like na entrada do vídeo Vamos bater uma meta de 350 likes aí pra fortalecer Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha E vamos nessa rapaziada Vou entrar ali no polo ali ó É rapaziada, já fixei meu pai tá ali com a câmera E a gente vai gravar do lado de dentro E do lado de fora Então eu acho que vocês vão curtir Como eu faço a baliza no meu dia a dia Vamos colocar o cintinho aqui Porque você que tá tirando a habilitação aí na autoescola Já tem que colocar o cinto velho Vamos colocar o cinto Arrumar o espelho aqui que é essencial Os espelhos do lado também Isso daí conta bastante aí Na hora que você estiver tirando a habilitação lá E o que a gente faz? A gente tá ali com o Voyage Eu vou afastar pra trás Eu vou afastar aqui pra trás aqui ó Vamos supor que eu tô vindo na rua de... Tô vindo de trás dos dois carros Tem um espaço ali na frente Por exemplo, eu tô vindo daqui Tô vindo daqui, por exemplo Cheguei aqui ó Tô vindo aqui Tals Eu chego aqui ó Alguns centímetros do meu carro Posicionou traseira com traseira Eu jogo tudo o volante E vou olhando pra trás também Jogo tudo A hora que ele estiver posicionado lá na quina Afasto E já jogo o volante de novo Já jogo o volante todo Estacionei Puxei o freio de mão Desliguei Tirou o cinto Desce Entendeu? Então eu faço isso aí Agora Como sair da baliza, né velho? Como que eu saio da baliza? Ligo o carro Despuxo o freio de mão Peraí Peraí Que tá vindo o pessoal ali Vamos esperar passar E rapaziada Uma coisa aqui Que eu esqueci A hora que eu fui entrar na vaga Da seta Rapaziada Não esquece Da seta Não esquece Vamos supor que vou sair da vaga Dei seta Que eu vou sair Puxo o volante Uma volta Vai até pra trás Tá Jogou Engata a primeira Sempre dando seta E saiu Mas agora com a seta Ó Tô Vamos posicionar um pouquinho pra trás Dei seta Joga o volante Todo E só vindo arrumando Vindo arrumando Seta sempre Arrumou Pronto Estacionou Eu costumo estacionar Um pouquinho longe Aqui da Da calçada Pelo fato de não pegar a roda Velho Eu tenho muito medo De pegar a roda Então eu sempre estaciono Um pouco longe Mas ó Deu seta Pra sair Jogou tudo O meu tem sensor de ré Então ele fica pitando Rapaziada Mas eu não sei de vocês Mesmo que não tiver É a mesma coisa Virou todo o volante Deu a setinha Olhou no espelho Saiu Entendeu É desse jeito Rapaziada E É o mesmo jeito Se você usar Ou não usar O sensor de ré É a mesma coisa Sempre vai ser Mesma coisa Agora Vamos fazer De uma outra posição Vamos virar aqui Vamos fazer De uma outra posição Eu venho Tal Dei seta Que eu vou entrar E a mesma coisa Posicionou o carro Por carro Deu a ré Jogou todo o volante Dando setinha Só ir pra frente Sempre dando seta Estacionou Então essas são as dicas Rapaziada Então Lembre-se Vocês aí Que estiver na autoescola Lembre-se De dar a seta Sempre arrumar o espelho Arrumar os dois espelhos Sempre dar a seta Na hora de estacionar Isso aí é o essencial Pra vocês aí Pra aprender Mano É simples Velho Embicou Traseira com traseira Joga todo o volante E vem vindo A hora que você ver Que dá um espaço Pra você retorcer Se você conseguir retorcer A hora que você for retorcer Vai encaixar certinho Na baliza Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Vamos deixando muito like Estralhem no like Rapaziada Que é merecido A gente tá ralando Pra trazer os vídeos Pra vocês E é isso aí Tamo junto Espero que vocês Passem na autoescola No exame Tamo junto É nóis E fui mano Muito obrigado por tudo Tchau Tchau